A terceira sessão judiciária ordinária desta igreja turma, antes das preferências regimentais, eu subimento para apreciação e aprovação a ata da sessão dessa primeira turma realizada no dia 5 de fevereiro de 2021. Indago-se alguma objeção, alguma divergência, não havendo, então fica aprovada a ata. Então, seu secretário, vamos ter imediato para as preferências regimentais. Pornal de Excelência, número 2 da pauta telepresencial, relator desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, recurso ordinário 24, 238, dígito 43, 2018, vara 72, sustentará doutor José André Trechô e Curvo, advogado da recorrente reclamada. Pois não, processo da relatoria do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, que tenha a palavra. Obrigado, senhor presidente. Renove meus cumprimentos a vossa excelência, desembargador Nery, nosso procurador Jonas, a todos os advogados e advogadas presentes, nosso secretário Marcos e nossos cumprimentos ao doutor José André Curvo, que atua no presente processo. Recebi em audiência ao doutor André Curvo, com memoriais. Estou aqui com a minha proposta de voto, doutor André Curvo, que eu vou antecipar para o senhor aquilatar a sua suspeitação oral. Eu estou conhecendo dos recursos e das contrarrazões, senhor presidente, e quanto ao vínculo de emprego, representante comercial, recurso da reclamada central, ou com todo o respeito, mantendo a decisão de primeiro grau, que é a minha proposta de voto. Ainda as três CTPs, identificação multa, aqui também mantenho a decisão. Temos a questão da ajuda de custo, natureza jurídica, também nego provimento, multa do artigo 477 da CLT, também nego provimento, litigância de má-fé e expedição de ofício arguida em contrarrazões pela reclamada, aqui indefiro o pedido da Davene. Há recurso adesivo do reclamante sobre a indenização por dano moral, eu também nego provimento, mantendo a decisão de primeiro grau. E, por fim, no recurso do reclamante, o seguro-desemprego, também nego provimento ao recurso. Este, senhor presidente, é a nossa proposta de voto. Pois não. Então, me parece evidente o interesse do nobre advogado, então, em razão disso, eu passo a palavra ao doutor José André Curvo para a sua sentação oral, no prazo regimental de 10 minutos. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor relator, desembargador André Luiz Moraes, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes desta colenda turma julgadora, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, colegas advogadas e se eventuários presentes, a todos uma boa tarde. Excelências, o juízo de piso reconheceu a procedência da reclamação ajuizada pelo reclamante, uma hora recorrido, reconhecendo o vínculo de emprego, então, entre as partes, afastando, por outro lado, a situação arguída em sede de contestação, no sentido de que o reclamante foi contratado para exercer um contrato de representação comercial. E nesse exercício de representação comercial, o juízo de piso, que afastou a sentença, ele, de forma que não se atentou, na verdade, aos fatos aduzidos em sede de contestação, as provas produzidas durante a instrução e os documentos, inclusive, juntados pela reclamada. Com todo o respeito, não houve uma atenção a isso. A conclusão da sentença foi no sentido de que o reclamante, ele teria sido contratado para desbravar aquela região de Três Lagoas, que ele teria sido contratado para laborar também na condição de que ele teria sido patoado na realização dos seus produtos naquele município, em todo o entorno ali, excelência. Mas, na verdade, antes da contratação, o reclamante já havia mantido uma relação comercial com a reclamada, na medida em que possuía lojas de material de construção e pintura em Cuiabá. Ele também, excelência, era cliente, por ser empresário, ele era cliente da reclamada. E, nessa condição, ele, então, foi procurado lá em Três Lagoas para exercer a representação da reclamada. Dessa forma, em nosso entendimento, vocês caem por terra os fundamentos da sentença, pois o fato de o reclamante não ter atuado como representante comercial no passado não impediria a sua contratação pela reclamada. Da mesma forma, ele era pessoa experiente, pois já tinha tido uma relação comercial com a reclamada. Então, isso não desabonava a relação à vida entre eles. Da mesma forma, a ausência de contrato escrito, o próprio TST tem entendimento nesse sentido de que a ausência de contrato escrito, por si só, não invalida a relação de representação comercial. Na verdade, é uma mera irregularidade formal. Além do mais, outro entendimento do juízo de piso, que nós discordamos, excelência, e entendemos que também não houve a devida atenção, foi o fato de o reclamante ter sido contratado para abrir o mercado realmente na região de Três Lagoas e o entorno ali, mas isso não quer dizer que a atividade do representante comercial esteja restrita somente à interminação do negócio, como assim propôs o juízo de piso. A atividade do representante comercial, em nosso entendimento, também exige a prospecção do cliente, não é a reclamada, o contratante desse serviço, que passe os clientes para que a pessoa poder representar posteriormente. Na verdade, ele vai atrás do cliente e faz a intervenção dos negócios, como foi o que ocorreu no caso concreto. Então, dessa forma, esses foram os fatos levados em consideração com a sentença. E, por outro lado, a prova oral, que em nosso entendimento não foi objeto da devida análise, por todo respeito, ela deixou claro a excelência. O reclamante confirmou a ausência dos requisitos indirentes ao contrato de trabalho. Principalmente, o maior deles, que seria a subordinação jurídica do patrão empregado. E eu peço ver aqui para a vossa excelência, para ler um trecho do depoimento pessoal do autor, onde ele confirma realmente a total isenção, a total autonomia na realização do ministério contratado com a reclamada. Então, ele disse ao seu indagado que era ele quem abria os clientes, ele que prospectava os clientes, que o seu maior cliente era Bigolino, Três Lagunas e Doutorados, e que visitava esses clientes semanalmente. E cabia ao depoente fazer o seu roteiro de visitas. O depoente custeava, vejam só, ele custeava todas as suas despesas com alimentação, veículo, gasolina, e que não participava de reuniões ou treinamentos perante a reclamada. Por fim, excelências, que não lhe eram exigidos relatórios, sejam eles diários ou semanal, e tampouco ele tinha a incumbência de participar de reuniões, sendo que o contato se dava por telefone, semanal por telefone. Olha, excelências, isso demonstra claramente a ausência de subordinação na atividade desenvolvida pelo reclamante. Fica clara a percepção disso, porque ele fazia a prospecção dos clientes, não era reclamada, indicava para visitar esse ou aquele cliente, ele fazia sua roteirização, ele custeava todas as suas despesas, como ele próprio afirmou, e, por fim, não participava de reuniões, não enviava relatórios, não encaminhava relatórios, que estava a centenas de quilômetros da sede da reclamada situada em Cuiabá, Mato Grosso. Portanto, isso fica claro, a plavoral deixa em dúvida dessa condição, mas não é só. Os documentos trazidos com a peça defensiva também demonstraram essa autonomia na medida em que a reclamada teve acesso a documentos referentes a uma ação civil movida pelo reclamante, perante a quinta vara civil de Cuiabá, uma ação monitória contra o terceiro, em que ele juntou onerites, contra-cheques, inerentes a uma relação de emprego com a empresa Misbella Cosméticos, de Lagoas, dando conta que ele seria, então, vendedor dessa empresa, no mesmo período em que atuou como representante comercial da reclamada. E o juízo de piso pouco considerou a respeito disso. Então, somente que haveria a possibilidade de ele exercer dois mistérios para empregadores distintos. Mas veja lá, silêncio, como que ele poderia exercer a atividade de vendedor e externo, como ele alegou, para a reclamada, e um outro vínculo de vendedor com um terceiro, também é um vendedor de cosméticos. Isso, silêncio, só em nossa visão, com todo o respeito, isso só deixa claro que o reclamante era empregado desse terceiro e achou tempo para trabalhar como representante comercial para a reclamada. E, com isso, pode, então, fazer nas horas vagas essa atividade. Seriam essas, então, as circunstâncias reveladoras da total autonomia do reclamante na realização de suas atividades. E, por isso, o juízo de piso deveria ter, de fato, reconhecido a relação de representação comercial e negado o provimento à reclamação ajuizada pelo postulante. Seriam essas as nossas considerações, silêncio, vamos me atender realmente somente a essa situação e peço que vossa excelência analise e, caso entendam, deem provimento ao nosso recurso. Muito obrigado. Pois não, doutor José André Corvo. A palavra com o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, cumprimento o doutor José André Corvo pela bem ponderada e inteligente sustentação oral que nos apresenta da tribuna telepresencial. Estou, inicialmente, senhor presidente, conhecendo os recursos e das contrarrazões. Doutor José André Corvo, bem mostrou que alguns aspectos fáticos no presente processo apontam para a autonomia. Outros aspectos fáticos apontam para a existência de vínculo. Como sabemos, processos dessa natureza sempre exigem do julgador uma investigação aprofundada para poder vislumbrar, de fato, qual era a principal tônica da relação à vida entre as partes. E, nesse sentido, com todo respeito à ponderada sustentação oral, entendo como juízo de primeiro grau que os elementos que mais restaram caracterizados em função das várias facetas desenvolvidas nos primeiros meses do vínculo foi de contrato de trabalho. Eu faço aqui uma preleção no meu voto de questões teórico-práticas, doutrinárias, que não é necessário me permitem ler. E o importante aqui, de fato, é a questão da prova, a questão dos elementos probatórios, os elementos fáticos trazidos. Eu, inicialmente, cito a sentença de primeiro grau do voto com alguns destaques, diz a juíza Beatriz. Ora, o reclamante, portanto, não foi contratado para mediar negócios, cidade principal do representante comercial, mas para visitar e apresentar os produtos da reclamada. Prossegue ainda a juíza na sua sentença. Veja-se que a reclamada, por meio de contato eletrônico, estabelecia procedimentos e sugeria a fixação de metas. Reposta informou ainda que, abre aspas, o reclamante passava relatório com as visitas agendadas, não sabendo a frequência. O reclamante mantinha contato com um supervisor e comparecia quando era solicitado. O reclamante possuía poucos clientes e, por isso, a empresa encerrou o contrato. A assistência técnica podia ser solicitada diretamente à empresa e acredita também que é o reclamante, havendo ainda o representante da empresa que comparecia a cada três meses na região, fecha aspas. Sossegue o juízo ainda. A testemunha Moacir confirmou que, abre aspas, a cada 40 dias o depoente visitava a região do autor, acompanhava a visita dos clientes durante três ou quatro dias e cabia ao reclamante fazer a regulagem da máquina de tinta da empresa cliente, para que o produto apresentasse a mesma tonalidade. Enfim, são alguns destaques que eu reputo importantes trazer da sentença e prossigo eu agora na minha proposta de voto. Assim, conforme bem observou o juízo, a proposta informou que o autor passava relatório com as visitas agendadas e mantinha contato com o supervisor, que, por sua vez, em depoimento, disse que, como gerente, a cada 40 dias, o depoente visitava a região do autor, acompanhava a visita aos clientes durante três ou quatro dias, e que o reclamante fazia ajuste no sistema de tinta na máquina de clientes. Atividade essa, inclusive, fora das atribuições de vendedor, ou seja, a subordinação do autor restou caracterizada no particular. Ainda corrobora a contratação nos moldes de emprego, conforme o artigo terceiro da CLT, assertiva da testemunha Moacir, que afirmou, abre aspas, e ficou combinado que o autor receberia comissão de 3,5% sobre as vendas. Mas, como estava iniciando, foi ajustado o pagamento de uma ajuda de custo de R$ 2 mil, até que ele pudesse ter renda com as comissões. Prossegue que a empresa não tinha relação de clientes da região, cabendo ao autor prospectar os clientes e enviar os cadastros para re-aprovar ou não, fecha aspas. Tendo de se inferir, por sigo, que o reclamante não foi contratado para mediar negócios, mas para visitar e apresentar os produtos da reclamada na região de Três Lagoas, sendo pioneiro na captação de clientes. Por essas razões, incente-se que, na matéria central, renovando meus respeitos ao doutor André, estamos propondo a manutenção da decisão de primeiro grau. Não sei se é necessário abordarmos os outros tópicos, doutor André. Não sei se é necessário abordarmos os outros tópicos, doutor André. A gente só se atende também a essa parte aí. Muito obrigado, doutor. Presidente Nicanor. Pois não, eu também analisei com bastante cautela essa matéria, porque a questão do representante comercial, de certa forma, ele se confunde um pouco com a relação de emprego, a própria questão da subordinação. Ela tem uns traços que são inerentes ao representante, outros que são próprios da relação de emprego, mas eu interpretei também como juiz de primeiro grau e agora como desembargador André Luiz e estou acompanhando a sua proposta de voto. Desembargador Nery, como voto? Primeiro, quero parabenizar o doutor José André Curvo pela sustentação, de fato, bem direcionada ao ponto que caberia discutir nesse feito, mas, infelizmente, a causa não favorece, como bem dito pelo juízo de primeiro grau e agora reiterado e discutido sabiamente pelo desbargador André. Eu acompanho integralmente o voto e, assim, me ponho neste feito. Agradeço a atenção dos vossos excelentes e peço licença para deixar a sala. Então, muito obrigado. Bom trabalho a todos aí. Pois não. Então, na proclamação do resultado, fica conhecer de ambos os recursos e negar provimento também a ambos os recursos por unanimidade nos termos do voto do relator. Bom trabalho, doutor José André. Mais, Lúcio. Número 1 da pauta telepresencial, relator desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, recurso ordinário 24-058, dígito 65-2017-sexta-vara, sustentará doutor Elton Luiz Nasser de Melo, advogado do recorrente e reclamante. Processo também da relatoria do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, que tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento, doutor Elton Nasser. Bem-vindo à nossa tribuna telepresencial. Boa tarde, desembargador. Boa tarde. Participando da nossa proposta de voto, eu estou conhecendo dos recursos e das contrarrazões que, apesar de indiferidos os pedidos da inicial, a reclamada foi vencida no propósito de ateste de ausência de pagamento do auxílio, que atrai o interesse recursal. Daí porque estou conhecendo de ambos os recursos e das contrarrazões apresentadas pela reclamada. Em relação ao conhecimento à divergência, não é prudamidade conhecer de ambos os recursos e das contrarrazões da reclamada nos termos do voto do relator. Pois não, estou ainda, senhor presidente, a guia apenas de antecipação da proposta de voto para o ilustre doutor Elton fazer a sua avaliação. Não, pois não. Em relação ao recurso das partes, auxílio moradia e natureza jurídica, um dos temas centrais aqui. Ambas as partes recorrem, eu estou aqui mantendo a decisão de primeiro grau, chegando, portanto, provimento a ambos os recursos neste toque. Recurso reclamante, prêmio produção, salário por fora, outro tema central. Estou aqui pedindo vênia, mantendo a decisão, negando provimento ao recurso. Horas extras, intervalo intra-jornada, nego provimento. Devolução de descontos, contribuição assistencial confederativa, nego provimento. O último tópico, dano moral, também nego provimento. É a nossa proposta, senhor presidente. Pois não. Também me parece evidente o interesse, então eu passo a palavra ao doutor Elton Luiz Nácia de Mello, para a sua sustentação oral, também no prazo regimental de dez minutos. Excelentíssimo, senhor desembargador presidente, desembargador Nicanor, em nome de quem saúdo todos os desembargadores aqui presentes, desembargador Nery, desembargador Né Luiz, é o doutor Jonas Rattier, digníssimo representante no Ministério Público do Trabalho. Saúdo também todos os advogados e advogadas aqui presentes. Ao Marcos, eu saúdo em nome de todos os funcionários dessa casa. E quero saudar aqui o meu pai, que está aqui do meu lado, Ivan Saab de Mello, e em razão dele, é que eu estou hoje vindo fazer essa sustentação oral, senhores julgadores. E vou explicar o porquê. Meu pai está aqui, eu estou de máscara, inclusive, em função do distanciamento social, ele tem 77 anos, e ele é paciente da senhora Rafaela Aguiar. A Rafaela Aguiar, ela é filha do senhor José Jailton, que é o reclamante e o recorrente. Então, eu vou fazer a minha sustentação oral de forma bastante resumida, e pontuar exatamente aquilo que possa, evidentemente, ser levado em conta, ser levado na apreciação de vossas excelências. Trata-se de um senhor, chamado José Jailton, reclamante, que trabalhou durante praticamente 19 anos para a empresa TDB Têxtil. ele saiu de lá em 6 de outubro de 2016. Nesse mesmo dia que ele saiu, foram encerradas as, aspas, investigações, apurações, sobre uma alegação de assédio, de desvio de tecido. Esse é o primeiro tópico que eu vou colocar, que é a questão da indenização por assédio moral, dano moral. Para um funcionário que trabalhou 19 anos no local, que veio para Campo Grande, tem família constituída, esse tipo de situação, onde veio a empresa fazer uma apuração e no mesmo dia em que concluiu os depoimentos, já dispensou sem justa causa, no caso presente, afigura-se uma dispensa. E isso estamos sustentando discriminatória. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da minha sustentação oral, senhores julgadores, diz respeito ao auxílio moradia. O artigo 421 do Código Civil, ele estabelece como princípios para toda a relação contratual a boa-fé e a probidade, tanto no início quanto no final do contrato. Pois bem, em relação ao auxílio moradia, foi juntada a prova documental nos autos uma declaração de folhas 44, na qual a própria empresa reconheceu a existência desse pagamento do auxílio moradia. Esse documento foi criticado pela parte contrária e ela, inclusive, pediu que fosse oficiado a Caixa Econômica Federal para que a Caixa dissesse que esse documento foi ou não utilizado para os fins de habitação. E a resposta da Caixa foi que o documento tem procedência, que esse documento foi entregue, aliás, para a Caixa Econômica Federal. Pois bem, ainda que essa prova documental tenha sido apostada, ela não foi levada em consideração pela respeitável sentença. A sentença considerou o depoimento de um senhor chamado Ricardo Cabral, que foi ouvido em São Paulo. O reclamante não tinha como custear as despesas, houve a precatória e ele não pôde estar lá para fazer as perguntas. Ok, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ainda falando dessa questão do auxílio moradia, é que restou provado nos autos também por testemunhas dessa situação. Então, esse é o primeiro ponto. Aí nós vamos para o prêmio produção. Prêmio de produção também prova documental existente nos autos. Depois do prêmio de produção, nós temos um outro tópico, que são as horas extras, intervalos. A testemunha Jefferson disse que não havia os intervalos regulamentares. Então, senhores julgadores, o que eu gostaria de pontuar aqui, em relação agora, voltando e concluindo a minha sustentação oral ao auxílio moradia, é que a empresa, quando contestou o feito às Folhas 81, disse que não havia promessa para o reclamante que então vinha para Campo Grande e que ela não iria dar o auxílio moradia. Já nas contrarrazões ao recurso ordinário, precisamente as Folhas 425, a empresa vem e coloca, não, era imprescindível para essa atividade. Feitas essas considerações, e aí eu coloquei, inclusive, nos memoriais que mandei a vossa excelência, uma decisão dessa própria corte, nesse sentido, que, nesse caso, é para se, no sentido de se deferir ao auxílio moradia. E eu concluo a minha fala dizendo que o senhor José Jailton, ele entrou com essa reclamação trabalhista por força também de que suas filhas ficaram extremamente arrasadas, assim como ele, com tudo o que aconteceu, acompanharam o processo todo, e quando o meu pai, Ivan, veio falar comigo, eu falei, pai, eu vou atender exatamente por causa que se trata de uma questão justa, e também porque eu tenho uma gratidão profunda a essa fisioterapeuta que cuida dos meus pais e da minha mãe. Mas é isso, senhor presidente, encerrando a minha fala, eu gostaria de pedir a análise dessa prova, dessa prova documental, sempre, sempre ciente de que o primor, o respeito e também a própria eficiência do entendimento do nobre relator, doutor André, sempre nos comportam sabendo que ele e toda esta turma tem a análise fundamentada e que evidentemente procuram e a gente sabe como são justos. Por isso tudo, eu queria pedir o provimento do recurso, queria pedir se puderem examinar essas questões, enfim, e desde logo agradecendo a todos, desejando uma boa tarde. Muito obrigado. Pois não, doutor Elton, nós que agradecemos e passo a palavra a Dente Relato. Muito obrigado, seu presidente, para e benício doutor Elton pela brilhante sustentação dos pontos centrais trazidos com maestria da tribuna, também aproveito para cumprimentar o seu geritor que se encontra presente também nesta sala e vamos aos pontos centrais do recurso. Eu estou, então, seu presidente, como já disse, conhecendo dos recursos e das contrarrazões. Águia de emergência, então, conhecimento do seu voto do relator. A questão do auxílio-moradia, como bem dito da tribuna, se busca afastar a natureza indenizatória reconhecida a parcela. A reclamada por Sotuno insiste que não ficou comprovado que havia pagamento por fora de R$ 2.000 a título de auxílio-moradia e que a transferência do autor se deu a caráter definitivo. O que estamos, com todo respeito, mantendo a decisão nesses dois aspectos? Eu primeiro faço uma transcrição da decisão de primeiro grau. como disse o juízo, a testemunha Grefferson, indicada pela E, revelou que o pessoal que vem de São Paulo tinha seu aluguel pago pela R.E. Confirma a tese da inicial acerca do pagamento da verba. Foi demonstrado nos autos que a proposta para o autor laborar em Campo Grande foi feita pela R.E. pela testemunha Ricardo, indicada pela acionada. Consegue o juízo. Partindo desta premissa, não há dúvida que o pagamento do aluguel decorreu da transferência do autor para esta capital atendendo, pois, a necessidade da R.E. inviabilizar que o empregado exercesse suas funções em outra localidade. E, por tal motivo, a natureza do pagamento é indenizatória. Em síntese, é a decisão de primeiro grau. Prossigo no meu voto. Acrescento ainda que a testemunha Jefferson José, indicada pela autora, esclareceu a abre aspas. A empresa tinha como prática o pagamento de auxílio-moradia aos empregados que eram transferidos, fecha aspas, e que, abre aspas, era a pessoa responsável para fazer a remessa do boleto do aluguel do autor para São Paulo efetuar o pagamento, o pagamento, fecha aspas. Isto é, ou robustamente comprovado que a reclamada fornecia habitação ao autor. Enfim, a reclamada pagou, abre aspas, por fora a moradia do autor em Campo Grande, considerando que ele residia em município de outra unidade federativa, São Paulo. Todavia, no caso, o valor fornecido ao empregado ao auxílio-moradia tem nítido caráter indenizatório, pois foi comprovado que era a filosofia da empresa fornecer moradia a todos os empregados transferidos, sendo assim indispensável para viabilizar a prestação do serviço pelo trabalhador, considerando que o reclamante tinha moradia própria na cidade de origem e nada alterando o exposto ter sido a transferência de caráter definitivo. Esses fundamentos estão propondo negar provimento ao recurso. O ponto do recurso do reclamante abordado da tribuna é o prêmio de produção salário por fora. Aqui, como já bem esplanado da tribuna, o recorrente assevera que, embora haja divergência no valor informado do artigo de prêmio de produção, tal se deu em decorrência da quantia ser variável de acordo com a sua produção. A prova oral e documental atestam o pagamento de parcela no valor indicado. Eu, inicialmente, transcrevo também aqui a decisão de primeiro grau. Prossegue o juízo e com os seguintes destaques. Partindo dessa premissa, tem-se que as declarações firmadas não são aptas a comprovar a percepção de prêmio de produção, não estarem em conformidade com o valor declarado pelo próprio autor na audiência. De qualquer modo, os extratos bancários juntados pelo autor também não revelam o pagamento de prêmio de produção extra-folia. De acordo com a testemunha indicada pelo autor, o prêmio era depositado na conta corrente do empregado e ocorria no mesmo dia em que era depositado o salário. Ora, não consta no extrato bancário nenhum pagamento de R$ 1.200, muito menos de R$ 2.400 no mesmo dia em que eu depositado o salário da ré. Em síntese, é o que examinou da prova o juízo de primeiro grau. Prossigo em meu voto. Efetivamente, conforme observado pelo juízo, o valor apontado na inicial a título de prêmio de produção R$ 2.400 foi discrepante do valor indicado pelo autor em depoimento pessoal R$ 1.200, tornando ináptas as declarações firmadas, revelam valores bem superiores e ainda conjugados com o auxílio moradia. Ademais, os comprovantes mediantes extratos bancários não revelam o pagamento da parcela no dia em que era depositado o salário pela reclamada conforme informado pela testemunha Jefferson José, recada pelo próprio autor. Por fim, a testemunha Ricardo, que foi superior e hierárquico do autor, afirmou que o reclamante não recebia prêmio de produção. Nesse sentido, portanto, não há falar em pagamento de prêmio de produção, tampouco a sua integração. Por esses fundamentos justificativos, estamos mantendo a decisão de primeiro grau. Em relação às horas extras, intervalo intra-jornada, outro ponto abordado da tribuna, sei que estamos aqui com todo respeito, mantendo a decisão. considerando a assinalação do tempo nos controles de ponto, o reclamante incumbia demonstrar a alegada supressão do intervalo intra-jornada, ônus do qual não se desencumbiu. Conforme observou o juízo, a testemunha Grefferson, que trabalhou com o reclamante no mesmo turno, que pese não ter presenciado se o autor descansava todo intervalo, disse que todos na empresa têm intervalo de uma hora, depoimento que deve prevalecer em deprimento do de Jefferson, trabalhava em setor distinto do reclamante, além, claro, da prova documental produzida. Por esses fundamentos, portanto, estou mantendo a decisão de primeiro grau. Então, esses, me parece, os pontos abordados da tribuna. Senhor presidente Nicanor. Oi, não desivagador André Luiz, muito bem lançados os seus fundamentos. Agora, eu, em uma análise aqui mais cautelosa do processo com relação à questão do auxílio douradia, eu vou ousar divergir de vossa excelência. Veja bem, primeiro, me causa espécie e até má fé da reclamada, se ela, na defesa, nega o pagamento da parcela e encontra razões ao recurso, ela vem e admite o pagamento, mas diz que ele era necessário para o trabalho. Então, me parece até aí uma mudança de posição, uma mudança de posicionamento até, de certa forma, com má fé da reclamada. Se ela sustenta que não havia pagamento, ela tem que morrer sustentando que não havia pagamento. Ela não pode, em grau de recurso, dizer, não, havia o pagamento, mas só que era necessário para o trabalho. Agora, com relação a essa questão da necessidade para o trabalho, eu também não vejo pedindo todas as venhas como argumento para afastar o direito à integração do auxílio moradia, o fato de que era praxe da reclamada oferecer auxílio moradia, oferecer moradia ou pagar o aluguel a seus empregados. Ora, se ela praxe, ela poderia estar pagando com liberalidade para todos os qualquer empregados. O fato de ser praxe da empresa utilizar esse sistema não descaracteriza a natureza do auxílio moradia. pra mim o que descaracteriza a natureza do auxílio moradia é um argumento só. Era para ou pelo trabalho? Era necessário para o trabalho ou não era necessário para o trabalho? Um executivo, um produtor rural que contrata um peão de obra para trabalhar em uma fazenda lá no Nabilec, aqui no Pantanal nosso Sul Mato Grossoce. Se ele não der moradia para aquele trabalhador, aquele trabalhador não vai poder prestar serviço de peão na fazenda dele. Porque não tem como ele se deslocar do Pantanal com difícil acesso, muitas vezes, a barco todo dia para ir e voltar ao trabalho. Então, é um exemplo típico da nossa região, o auxílio moradia necessário para o trabalho. Agora, se a empresa é de São Paulo e transfere o reclamante para Campo Grande, onde está a necessidade para o trabalho? Ela poderia muito bem transferir, olha, estou te transferindo para Campo Grande e não se falar em pagamento de aluguel, o aluguel para a sua conta. Esse trabalhador iria deixar de exercer a atividade dele se não lhe fosse fornecido o aluguel aqui em Campo Grande? Então, eu entendo que o pagamento do aluguel aqui em Campo Grande, na capital do Estado, não, a ausência dele não impediria a prestação de serviço. consequentemente, é um pagamento que é feito habitualmente pela empresa, comumente pela empresa, sim, mas por mera liberalidade. Se não tivesse feito o pagamento, o trabalhador poderia exercer normalmente sua atividade aqui em Campo Grande sem o pagamento do aluguel respectivo. Então, não era um pagamento que era essencial, que era necessário, que sem ele, ele não poderia exercer o trabalho aqui em Campo Grande. Então, pedindo vê-lo, a vossa excelência, nesse ponto, eu dou provimento ao recurso do reclamante. Como voto o desembargador Nery? Eu acompanho o relator e acompanho a divergência no ponto do auxílio moradia. É como voto. Pois não. Então, na proclamação do resultado, nós temos auxílio moradia, dá provimento ao recurso do reclamante e, por maioria, vencido o eminente relator. Negar provimento ao recurso do reclamado, também vencido o eminente relator. o recurso do reclamante negar provimento no salário por fora, horas extra negar provimento, devolução, contribuição essencial convidativa negar provimento, dano moral negar provimento. Aqui, tudo por unanimidade no termo do voto do relator. Então, fica assim, por aclamar. uma observação, senhor presidente, no recurso da reclamada no auxílio moradia, eu também neguei provimento, que é vencido no recurso do reclamante. Então, fica assim, retificado, eu imaginei na percepção do momento que um teria interferência na outra. Então, com relação ao recurso do reclamante, é dar provimento no auxílio moradia, por maioria vencido o eminente relator. No mesmo o tópico auxílio moradia negar provimento do recurso da reclamada. A redação nesse ponto é de boa excelência, com certeza. apenas no tópico do recurso do reclamante. Pedindo licença, desejo a todos os senhores uma boa tarde, Deus abençoe, desembargadores. Até logo. Boa tarde, Elton, e parabéns pela assistência. Obrigado, Elton, seja sempre bem-vindo. Obrigado, tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau. Seu secretário número 4 da pauta telepresencial, relator, desembargador Nery Saez Silva de Azambuja, recurso ordinário 24, 305, dígito 37, 2019, vara 51, sustentará a doutora Flávia Iuc Shimonichi, advogada da recorrente Missão Evangélica Caiuá. O processo é da relatoria do desembargador Nery Saez Silva de Azambuja, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Bem-vinda, doutora Flávia. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou antecipar o voto, o deciso do voto, para que a senhora dimensione sua sustentação. Eu conheço parcialmente do recurso da primeira ré, não o fazendo quando a pretensão de declaração de constitucionalidade do artigo 790B, parágrafo 4º, e 844, parágrafo 2º, da CLT, por falta de interesse recursal. Tais dispositivos legais são inaplicáveis ao caso em comento. Conheço do recurso da União e das contras razões ofertadas por quanto preenchidos pressupostos de admissibilidade. Mérito, recurso da primeira reclamada, hora extra, atividade externa, sábado, domingo e feriados. Analiso e dou parcial provimento ao apelo para excluir a condenação ao pagamento de duas horas extras relativa aos sábados, laboradas e reflexos. Quanto a férias, eu nego provimento como proposta de voto honorários sucubenciais. A sentença deferiu honorários advocatícios em desfavor da ré no percentual de 5% sobre o valor líquido da sentença. Em atenção ao princípio da isonomia, dou provimento ao recurso da reclamada para arbitrar honorários advocatícios devidos pela parte autora fixados em 5% sobre o valor dado à parcela em relação à qual sucumbiu. Correção monetária e juros, analiso e dou provimento parcial ao recurso para determinar que até a data da citação o índice de correção monetária aplicado será o IPCAE e a partir da citação inclusive incidirá a taxa selic. E por oportuno e considerando que a taxa selic engloba juros e correção monetária são indevidos os juros moratórios previstos no parágrafo primeiro do artigo 39 da lei 8.177 de 91 a partir da citação. Recurso da União Federal responsabilidade subsidiária entendo que assiste razão e dou o provimento ao recurso para excluir a responsabilidade subsidiária imposta à União Federal na origem. É questionamento e eu entendo que está tudo conforme os dogmas legais portanto não há nada a ser esclarecido quanto a este ponto. esta é a proposta de voto doutora Flávia. Boa tarde só uma dúvida pequena que só sobre as férias foi foi mantida a sentença né só só para me só um minutinho férias férias isso mantida a sentença ao negar provimento então eu vou manter a minha sustentação oral certo então doutora Flávia esteja à vontade vossa excelência tem 10 minutos na forma regimental excelentíssimos senhores desembargadores colegas advogados e servidores que acompanham essa sessão por videoconferência meus cumprimentos a todos uma boa tarde e vou aqui me ater ao debate sobre a jornada de trabalho considerando também o voto do relator falarei aqui principalmente a respeito dos domingos e feriados e também sobre as férias vou tentar ser o mais objetiva possível e espero que eu me faça entender quanto a jornada de trabalho houve a condenação da reclamada então as duas horas aos domingos e feriados e também aos sábados e a princípio a defesa é pela jornada de trabalho externo o trabalhador ele foi contratado nos moldes do trabalho externo sem possibilidade de controle de jornada e ele era ciente dessa condição desde o princípio da sua contratação o juiz de primeiro grau ele entendeu que a atividade de saneamento manutenção abertura e fechamento dos postos eles tinham horários pré-determinados isso pelo depoimento pessoal do autor e também de uma testemunha que ele levou que relatou que iniciava a jornada às sete horas às onze e tinha duas horas de almoço e terminava a jornada às dezessete horas o que pese eles terem afirmado isso fica claro pelas próprias falas dos depoentes que o horário que eles faziam era justamente o que era mais conveniente para eles o que já demonstraria aí a jornada de trabalho externo e peço aqui atenção para a fala do próprio reclamante que a audiência falou entre aspas que planejava quais as visitas iria fazer durante o dia planejava também a sistemática do trabalho realizado não só isso mas chegou a afirmar em audiência que das sete às onze horas ele permanecia em casa ou seja fica claro que pelo depoimento do autor que ele fazia a jornada que era melhor para ele aquilo que era mais conveniente o próprio planejamento do trabalho dele era feito por ele a testemunha ela fala que ficava com a chave do poço e isso já é um demonstrativo de que outras pessoas não poderiam estar lá naquele poço fiscalizando olha o obreiro chegou aqui às sete horas da manhã ou então saiu às sete e dez ou chegou às sete e meia era impossível essa fiscalização essa fiscalização de jornada ressaltando que o obreiro indígena que trabalhava justamente numa área indígena que era nas proximidades da residência dele não ficava perto de nenhum polo administrativo não ficava perto do poço de saúde da SESAI que é onde os outros trabalhadores ficavam então ele não tinha essa necessidade de ir lá antes ou depois de terminar o trabalho para bater ponto não tinha quem fiscalizasse esse serviço dele se estava sendo feito no horário X ou Y razão pela qual a gente sempre deixou bem claro que era externo que o próprio trabalhador poderia dizer fazer a sua a sua rotina laboral conforme era mais adequado a ele então nesse sentido ele poderia por exemplo chegar num dia às oito horas e sair mais cedo ou então igual ele mesmo relatou ficar em casa dependendo da demanda pegar e ser acionado por alguém para ir trabalhar e o que demonstra então aí a jornada de trabalho externo não sendo esse entendimento de vossas excelências é mesmo assim merece a reforma a sentença primeiro porque não existia qualquer imposição por parte da reclamada de que fosse feito qualquer labor aos domingos e feriados lembrando que ele foi contratado para 44 horas semanais e ele tinha que distribuir essa jornada de trabalho então ele não teve a reclamada nunca falou olha você precisa trabalhar aos domingos você precisa trabalhar aos feriados todos os dias você precisa ir lá fazer essa manobra de forma alguma isso nunca foi uma imposição da reclamada e se ele fazia isso fica claro já havendo inclusive algumas decisões nesse sentido do agente indígena de saneamento falando de que se fazia alguma atividade em tais dias era para benefício da comunidade por senso comunitário e não por ordem da empresa não por ordem da entidade então não havia o trabalho propriamente dito não era feito a mando da reclamada razão pela qual não haveria motivo de qualquer condenação da reclamada em horas extras a respeito disso sobre essa condenação aos sábados domingos e feriados e aqui falo especificamente sobre os domingos e os feriados uma vez que pelo voto do excelentíssimo relator houve a modificação da sentença no tocante às duas horas extras aos sábados eu quero destacar o julgamento que foi além daquilo que o que o reclamante pediu a condenar a reclamada ao pagamento das duas horas extras sábados domingos e feriados o juiz colocou assim considerando o tempo dispendido nas manobras e no deslocamento de sua residência ao poço ou seja ele condenou a reclamada a hora de percurso a hora de trajeto o que não foi pedido na inicial quando o autor ele relata qual é a sua jornada de trabalho ele é bem claro ele não fala em nenhum momento que ele gastava meia hora ou uma hora indo pro poço fazer a manobra ou voltando pra casa ele só fala que trabalhava do horário tal ao horário tal e que por isso teria que receber horas extras sobre o domingo e o feriado em específico ele só coloca assim que ficava em prontidão como também por ser responsável pela manutenção do sistema hídrico sempre laborou os domingos e feriados motivos que abre o pleito ao pedido de horas extras e isso ele pede 22 horas por mês então não havendo qualquer menção de trajeto a reclamada ela não pode ser condenada a pagar algo que não estava no peditório e ressaltando aqui que o próprio obreiro ele fala que demorava 5 minutos para fazer essas manobras aqui independentemente de ordem reclamada ou não se ele laborou durante todo o tempo eram 5 minutos para fazer cada abertura e fechamento de posto e ele fazia isso duas vezes ao dia ou seja 10 minutos e a reclamada foi condenada a duas horas considerando essa 1 hora e 50 como se fosse horas de trajeto e por isso eu peço a reforma da sentença nesse tocante para excluir esse período esse período de percurso porque isso não foi pedido na inicial por fim aqui rapidamente desculpem a demora mas só falando a respeito das férias a reclamada ela foi condenada e diferente do entendimento do juiz o reclamante ele tinha sim as suas férias e ele era avisado a própria testemunha relata em audiência que o supervisor avisava que estava de férias e que não havia ordem para que o autor ou depoente trabalhasse nas férias de outro lado por um lado o testemunha comprova que ele era avisado que não havia ordem mas de outro lado esse testemunha ele não tem condão de provar que o reclamante trabalhava durante as férias porque como o próprio obreiro a testemunha afirmou cada bomba ela ficava numa distância de uma hora entre uma e outra assim era impossível ele que trabalhava numa bomba que ficava uma hora de distância saber se o reclamante estava lá durante as férias abrindo a bomba dele por isso eu peço também a reforma da sentença no tocante aí as férias muito obrigado pela atenção pois não doutora fala para nós que agradecemos seja sempre bem-vinda eminente relator devagador devagador lério vossa excelência está sem microfone obrigado obrigado presidente parabenizo a doutora flávia pela sustentação e como já bem tratado a questão fática da tribuna eu passo diretamente a discussão dos fundamentos de decidir da análise da prova das provas documentais carregadas aos autos denota-se ter constatado do adiantamento do adiantamento do contrato de trabalho do reclamante que sua atividade laboral era incompatível com a fixação de horário diante do caráter externo em que se era executada eu cito o ID não obstante tal circunstância por si só não é suficiente ao enquadramento do reclamante na condição de trabalhador externo maiormente ante o princípio da primazia da realidade que rege o processo do trabalho no aviso prévio para dispensar do autor juntado constatou a redução do horário de trabalho com um término antecipado de duas horas antes do horário normal previsto e eu cito o ID e a página além disso como asseverado pela sentença a prova oral pulida demonstrou a sistemática dos serviços e a jornada realizada pelos agentes de saneamento o autor em seu depoimento pessoal declarou que aí eu cito no depoimento dele o item 2 3 4 6 e 7 de conhecimento tais informações foram corroboradas pela testemunha do autor e assim se pronunciou e cito o item 3 4 7 8 9 10 11 12 e 16 e prossigo eu na decisão de outro viso o pressuposto o preposto desculpa da primeira ré em seu depoimento demonstrou desconhecimento dos fatos ao dizer que nunca acompanhou efetivamente a atividade do autor na aldeia e não sabe o certo se havia necessidade de fechar um poço para abrir outro para garantir o abastecimento item 3 e 10 um momentinho que caiu a tela 3 e 10 página 2 resume-se verdadeiro portanto a alegação quanto ao cumprimento da jornada laboral em conformidade com o artigo 843 para o primeiro da CLT e mais as normas coletivas juntadas consignaram que na hipótese de contratação de profissionais para atividade externa artigo 62 da CLT seria necessária a comprovação do serviço executado por meio de relatórios de supervisão e de execução bem como deveria ser observado o limite de jornada diário e o descanso semanal remunerado a ser anotado no relatório para quarto da cláusula sexta do acordo coletivo de trabalho ID 9095F14D página 3 ID 090C60E página 3 e aí eu prossigo com mais quatro citações de IDs tais documentos não foram apresentados pela régua a partir do conjunto probatório colhido nos autos fica afastada a tese de trabalho externo ressalte-se que a solução ora adotada não implica contrariedade à decisão proferida no processo 24051 95 2017 5240031 naquela hipótese a situação fática era diversa pois o reclamante era cacique da aldeia a prova a prova oral confirmou o labor contínuo de oito horas diárias de segunda a sexta assim como aos sábados domingos e feriados em razão da essencialidade da atividade prestada distribuição de águas residências da aldeia indígena prossigo considerando o deslocamento necessário para os trabalhos para o que os trabalhos chegassem aos postos a condenação ao pagamento de duas horas aos domingos de feriado imposta pelo juiz primário revela-se com um sedâneo com os elementos constantes dos autos neste ponto a nota-se que não se sustenta a alegação do recorrente de caracterização de horas em itinere e ocorrência de julgamento extrapetida dispõe o artigo 58 parágrafo segundo da CLT vigente antes da entrada em vigor da lei 13.467 de 2017 e o tempo despendido pelo empregado de sua residência até o local de trabalho em seu retorno por qualquer meio de transporte não seria computado na jornada de trabalho salvo quando tratar-se de local de difícil acesso ou não servido por transporte público o empregador fornecesse condução nos termos da lei certo é que o tempo dispendido pelo autor no deslocamento até o poço não configura horas intimidas por conseguinte em procede a pretensão de seu abatimento por outro viso em relação especificamente aos sábados entendo assistir razão a recorrente o próprio reclamante na exordial asseverou que a jornada de trabalho estendida além de oito horas diária ou mesmo acima de 44 horas semanais e depois ainda no grifo a mesma a mesma jornada de trabalho aos sábados que vem a somar a prática não a somar a média de quatro horas extras para o sábado trabalhado por todo o seu vínculo de emprego e teve como data de admissão dois do um de 2014 dispensa em dezenove do onze de 2018 sic prossigo eu considerando que a segunda e segunda a sexta-feira a jornada praticada era de oito horas diárias as duas horas laboradas aos sábados conforme reconhecido pela respeitável sentença não configura as horas extras na medida em que não extrapola o limite de 44 horas semanais portanto eu dou provimento ao apelo para excluir da condenação o pagamento de duas horas extras relativa aos sábados laborados e reflexos essa é a proposta de voto quanto à questão das férias a respeitável sentença diante do pagamento das férias nos recibos deferiu apenas mais uma remuneração de férias acrescidas de um terço referente ao período de 2014 desculpa 2015 e 2015 2016 de 2016 2017 2017 2018 em resignada a recorrente ao Terca que o reclamante recebia o aviso tinha ciência de que essas férias estavam de férias e não deveria ir trabalhar não podendo ser responsabilizada por atividade que ele realizou por própria vontade o juízo a qual procedeu a análise das alegações das partes e das provas produzidas na propriedade e agudeza desculpa de modo que não deveria duvidar quanto ao acerto da decisão peço vênia para transcrever os fundamentos empossados aos quais adoto como a razão de decidir e aí eu cito o item 4 da decisão em tópico e finalizo por força do princípio da imediaticidade deve-se valorar a convicção do juízo quem instruiu o julgo julgou o feito privilegiando por ocasião do julgamento do recurso a decisão proferida em primeiro grau essa é a proposta de voto quanto a este tópico doutora Flávia mais algum ponto queira pausa da tribuna não considerando devolvo a palavra à presidência o desembargador Nery agradeço e com relação aos temas abordados por vossa excelência eu não tenho divergência mas eu tenho uma divergência pedindo vênia vossa excelência é no recurso da união com relação a responsabilidade subsidiária eu vou simplificar o meu voto porque mesmo porque a união não requereu a sustentação oral não foi objeto da de gestionamento nessa sessão é uma matéria por demais conhecida a questão da responsabilidade subsidiária da união quando eu digo que é por demais conhecida porque isso já se formou posicionamento firmado até pela súmula 331 inciso 4 do TST de que a união pode sim ser responsável subsidiária pelos créditos devido ao autor desde que ela comprove que exerceu a atividade de fiscalização do contrato em relação aos direitos trabalhistas dos empregados uma dúvida poderia surgir isso isso é pacífico não se tem dúvida nenhuma nós estamos julgando todo dia matéria nesse sentido uma dúvida que poderia suscitar seria se essa súmula 331 do TST que atribui a responsabilidade da união ela ela se aplicaria na hipótese de convênio de convênio com a união com a entidade privada mas isso também já foi objeto de decisão e eu cito aqui uma decisão da SBDI 2 do TST em uma ação em que se discute exatamente a mesma hipótese da responsabilidade subsidiária contratação de empregado por entidade particular convênio firmado com o município de Belém responsabilidade do ente público aplicabilidade do teatro do item 4 da sua número 331 do TST então não se há dúvida de que também em relação aos convênios cabe a união a entidade contratante ela exercer a fiscalização para que ela possa eximir-se da responsabilidade subsidiária ou da aplicabilidade da suma 331 do TST e nessa decisão inclusive ela cita o seguinte eu também estou citando apenas parte para ser bastante objetivo o dever da administração pública é essa decisão que trata do convênio com o município lá no Pará o dever da administração pública em acompanhar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da associação centroilucrativo que celebrou o convênio em estrita observância ainda aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho positivados nos incisos 3 e 4 do artigo 1º da carta magra respectivamente o caso se amolda esse é o TST que está afirmando o caso se amolda as diretrizes da súmula número 331 do TST e do julgamento da ação declaratória constitucionalidade nº 16 pelo Supremo Tribunal Federal em que a Suprema Corte concluiu pela constitucionalidade do artigo 7 para primeiro da lei 8.666 de 93 ressalvando todavia a possibilidade de administração pública responder caso caracterizada a conduta culposa do ente público no caso concreto violação do artigo 199 para a condição federal não caracterizada pretensão resolvida julgada improcedente ou seja mesmo na hipótese de convênio o TST SBDI 2 reconheceu que é plenamente aplicável a suma 331 inciso 4 do próprio TST ou seja a união pode sim ser responsabilizada mas desde que ela demonstre que não houve culpa na ou que ela exerceu a efetiva fiscalização do contrato só que aqui simplificando mais uma vez a defesa da união é uma confissão expressa de que ela não fiscalizava muito pelo contrário que ela não estava nem aí pela execução do contrato isso é a defesa da união quando ela diz o seguinte a defesa apresentada pela união demonstra na verdade a ausência de fiscalização se não vejamos sustentou a união em contestação que não há qualquer registro de que tem o autor notificado o ente público da prática de jornada estendida pelo que não tinha conhecimento da irregularidade se ela não tinha conhecimento então ela não exercia fiscalização afirmou ainda continua a defesa afirmou ainda que não faz controle de férias de terceirizados muito menos de conveniados e que em todo modo não há registro de qualquer reclamação nesse sentido desse modo não havendo elemento probante favorável a recorrente tem por não demonstrado sua conduta composta apta a justificar a responsabilidade subsidiária com os créditos trabalhistas ou seja a própria união confessa na defesa expressamente que ela não tinha conhecimento de nada que nunca lhe foi reclamado nada que ela nunca fiscalizou nada consequentemente entendo que não há hipótese mais de aplicabilidade perfeita da súmula 300 do TST e o 4 do que essa então em razão disso eu estou negando o provimento ao recurso no mais eu acompanho ao recurso da união no mais eu acompanho o eminente relato o devagador André Luiz como é que vota obrigado senhor presidente cumprimento a doutora Flávia pela ponderada tentação oral um caso peculiar em relação aos deslocamentos do reclamante a questão da responsabilidade pela água estou aqui acompanhando a proposta de voto de Magadoné entendo que a solução é bem adequada ao caso concreto o provimento parcial proposto pelo relator a questão de divergência pede a desembagador de Canúria que estou alinhado com assinamentos postos pelo desembagador Nery entendo que não ficou caracterizada a culpa do ente público da Tavé pois não não vou polemizar mesmo confessando não há caracterização de culpa mesmo confessado mas eu não vou polemizar é evidente já polemizou meu presidente você já polemizou não o desembargador Nery mas eu não posso admitir com todas as venas aqui eu faço venas e venas e venas e venas até chegar na Bahia com tantas as venas que uma confissão expressa nesse sentido não caracteriza culpa não caracteriza que houve fiscalização então não existe nunca a responsabilidade do ente público nunca porque como eu li aqui a defesa é expressa onde ela diz não há qualquer registro de que tenha o autor notificado o ente público da prática de jornada estendida pelo que não tinha conhecimento de regularidade o Marcelo não tinha conhecimento de regularidade porque não fiscalizava afirmou ainda que não faz controle de férias de terceirizado muito menos de conveniados então tem confissão maior do que essa não existe com todas as vendas mas como eu disse o voto é livre a daqueles é livre mas também a irresignação é livre também sem dúvida nenhuma então com relação a horas extras admissibilidade já foi proclamado conheci parcialmente com relação a horas extras sábado domingo e feriados dá provimento parcial férias negar provimento honorários sucubenciais dá provimento correção monetária questão de ordem também nos termos do voto do relator recurso da união é dar conhecer e dar provimento nos termos do voto do relator vencido o desembargador Nicanor de Araújo muito obrigado uma boa tarde a todos e bom restante de sessão boa tarde doutora Flávia seja sempre bem-vinda muito obrigado número 9 da pauta telepresencial relator desembargador Nery Saís de Azambuja recurso ordinário 25 730 dígito 26 2017 primeira vara de Campo Grande sustentará doutor Leonardo Junqueira Freitas advogado da recorrida para todos só um minutinho deixa eu me situar aqui é o número 9 da pauta não é isso é relator desembargador Nery Saís Silva de Azambuja que tem a palavra obrigado presidente boa tarde doutor Leonardo Junqueira bem-vindo vou antecipar o voto na parte do deciso para que o senhor dimensione a sustentação cajuá aos interesses eu conheço do recurso e das contrarrazões porque preenchido os pressupostos de admissibilidade no lhe dado processo por cerceamento de defesa eu entendo que deva ser rejeitado a preliminar mérito abertura de prazo para apresentação da segunda defesa eu proponho a negativa de voto mantendo a decisão impugnação específica eu entendo que não assiste razão e portanto negativa de provimento como proposta de voto equiparação salarial remuneração variável de vendas entendo que não lhe assiste razão portanto nega o provimento recuto mantendo a sentença dos seus próprios fundamentos horas extras intervalo intra jornada e do artigo 384 da CLT dobra em domingo e feriados multa convencional perdas e danos honorários advocatíssimos sucumbenciais a cabo da reclamada eu nego provimento como proposta de voto honorários sucumbenciais devidos pela reclamante justiça gratuísta entendo que assiste em razão portanto dou provimento ao recurso para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais multa por litigância de má fé formulada em contra razão pela reclamada eu entendo que não há razão e indefiro pois sua pretensão pré-questionamento e não existe qualquer direção no meu entender qualquer dispositivo legal essa é a proposta de voto doutor Leonardo Junqueira doutor Leonardo Hidalgo a vossa excelência essa interesse na sustentação boa tarde boa tarde boa tarde demais componentes da sala turma só um ponto para esclarecer só foi provido o recurso da autora para dar os benefícios gratuitos acredito que seja isso não sei o som de vossa excelência está muito ruim não sei se o demarcador relatou entendeu não entendi não está cortado muito ruim o som doutor Leonardo se pudesse tentar novamente eu também não havia entendido falar mais pausadamente boa tarde excelência apenas no ponto do dispositivo foi dado provimento apenas para dar os benefícios da justiça gratuita para reclamante isso honorários convenciais devidos pela reclamante justiça gratuita eu entendo que assiste de razão e destaco que era o momento da propositura o que ocorreu em 8 de 11 de 2017 que a parte sopesa as vantagens e desvantagens de buscar a prestação judicial atendendo-se para a consequência deste ato como por exemplo a possibilidade de condenação honorária de supervenciais este é o fundamento dada a norma nesse ponto caso nesse dispositivo toda a recorrida não tem interesse caso não haja nenhuma divergência entre vossas excelências eu não tenho interesse sustentar eu abro mão pois não doutor Leonardo se houver alguma divergência a palavra lhe será restituída então o eminente relator doutor Leonardo Junqueira o senhor satisfaz com a antecipação do voto que eu fiz aqui no deciso após a colheita de votos o senhor quer que eu leia o acordo eu estou pela recorrida atendido devolvo a palavra à presidência para a colheita dos votos quem dá gocear divergência acordo senhor presidente integralmente com o voto relator eu também não tenho divergência estou integralmente com o voto do relator então fica proclamada nos seguintes termos conhecer do RO conhecer das contra-razões rejeitar a agressão de nulidade do processo no mérito negar aprovimento com relação aos tópicos de impugnação específica abertura de prazo para defesa diferenças salariais equiparação salarial variável de vendas horas este intervalo da jornada artigo 384 honorários advocativos sucumbência honorários sucumbenciais multa por litigância de má-fé indeferida esses honorários sucumbenciais é da providência litigância de má-fé indeferida tudo por unanimidade nos termos do voto do relator doutor Leonardo muito obrigado pela sua presença boa tarde número 12 da pauta telepresencial relator desembargador Nery Saez Silva de Azambuja recurso ordinário 25760 disto 46 2017 sexta vara sustentará doutor Tiago Alves da Silva advogado do recorrente reclamante eu corto o processo da relatoria do desembargador Nery Saez Silva de Azambuja é que tem a palavra boa tarde doutor Tiago bem-vindo obrigado presidente eu vou antecipar doutor Tiago conheço do recurso das partes e da contrariedade do reclamante porque é presente os pressupostos de admissibilidade conheço parcialmente dos demandados não o fazendo contra a correção monetária na parte que pretende seja afastada o índice afastado o índice IPCAE na medida em que referida a peça destina-se a rebater os fundamentos trazidos no recurso não sendo o meio adequado para a parte formular pedido no mérito eu por versar de matéria prejudicial ao recurso do reclamante passo a análise do recurso dos reclamados em primeiro plano recurso dos reclamados imediata aplicação da lei só um minutinho que caiu a tela imediata aplicação da lei 13.467 de 2017 direito intertemporal prova emprestada entendo que não há nada a deferir portanto nego o provimento vínculo empregatício vínculo empregatício não preenchido os requisitos legais entendo que descabe razão e portanto nego o provimento ao recurso ruptura do contrato ruptura contratual verbas recisórias aviso prévio saldo saldo de salário férias décimo terceiro anotações da CPPS entendo que não assiste razão portanto como proposta nego o provimento horas extras intervalo previsto no artigo 71 da CLT entendo também que não há razão portanto nego o provimento como proposta de voto caiu de novo repouso semanal remunerado sobre comissão aqui que eu estava como proposta de voto negativa de provimento onde garantia multa de 40% seguro desemprego eu nego o provimento direitos convencionais auxílio alimentação vale alimentação auxílio alimentação TLR multa pelo labor no dia do seguitário entendo que não assiste razão como proposta nego o provimento comissões vencidas vincendas tendo que não assiste a razão também que nego o provimento ao recurso como proposta de voto devolução dos estornos como proposta negar provimento previdência privada também como proposta negar provimento multa prevista no 477 parágrafo oitavo da CLT também como proposta negar provimento multas convencionais também como proposta negar provimento justiça gratuita finalmente negar provimento recurso do reclamante prescrição quinquenal décimo salário décimo terceiro salário de 2012 dou provimento ao recurso para afastar a pronúncia da prescrição do décimo terceiro salário de 2012 referindo o pagamento integral da parcela do ano em questão inaplicabilidade da súmula 340 do TST as horas extras fictas decorrentes da violação do artigo 71 da CLT eu dou dou provimento do recurso para deferir a restituição do ISS PN com reflexo em recurso semanal remunerado salários salários 300 férias com adicional aviso pré-indemizado e fundo de garantia e multa nos estritos termos do pedido e eu cito o ID redução do salário redução das comissões entendo que não tem razão e por tais fundamentos nego provimento ao recurso divisor das horas extras súmula 340 do Coleno TST eu dou provimento ao recurso para determinar a aplicação da súmula 340 do Coleno TST aplicando-se como divisor o número de horas efetivamente trabalhadas danos existenciais eu nego provimento como proposta de voto honorários sucumbenciais reconvenção dou provimento ao recurso para condenar os reclamados ao pagamento de honorários cinco menciais ao advogado do reclamante no importe de 10% sobre o valor atribuído à reconvenção correção monetária do parcial provimento do recurso para determinar que até a data da citação o índice de correção monetária aplicado será o ITCAE e a partir da citação inclusive incidirá a taxa selina reprise-se por oportuno que considerando que a taxa selina já engloba juros e correção monetária são indevidos os juros moratórios previstos no parágrafo primeiro do artigo 39 da lei 8.117 de 1991 a partir da citação pré-questionamento em termos que não houve qualquer violação à dogma do sistema positivo é como propõe o voto pois não eu indago do doutor Tiago Alves da Silva se há divergência adiantando se o desembargador relator me permitir no sentido de que há divergência apenas com relação ao toque da evolução do ISSQN então doutor Tiago há interesse da citação oral desembargador há sim eu pretendo fazer uso da palavra pois não esteja à vontade com excelência na forma regimental tem 10 minutos excelentíssimo desembargador Nicanor de Araújo Lima presidente dessa turma doutor André Luiz Moraes de Oliveira decano da corte doutor Nery Saicilva de Azambuja emprestado dos quadros da advocacia ex-tribunal agora já magistrado não creio que doutor Nery volte a advogar o doutor Jonas Ratiar Moreno senhoras e senhores serventuários eu cumprimento a todos com uma boa tarde tem uma uma questão que eu gostaria de sustentar eu quero sustentar sobre a redução no percentual de comissões na semana passada agora na sexta-feira salvo melhor juízo o doutor André Luiz julgou essa matéria e manteve a sentença que reconheceu a redução doutor Nicanor de Araújo Lima um pouco antes de ocupar a vice-presidência da turma do tribunal julgou essa matéria também e deferiu a a redução a diferença de redução inclusive num acordo monumental trabalhando com questão de ônus da prova um voto muito interessante até hoje eu trago por vezes a colação silêncios neste caso aqui o juiz da origem disse que o autor não produziu prova da redução das comissões eu apelo a vossas excelências para que diligenciem nos autos as folhas 1456 1465 1465 excelências aí uma ata de audiência que foi recebida no processo como prova emprestada a dona patrícia isabel litigava contra o banco bradesco idêntica idêntica questão idêntica a essa idêntica uma questão idêntica e o preposto ouvido nessa situação disse assim item 68 dessa ata de folhas 1456 seguintes disse o preposto que houve redução de percentual à época em que a reclamante prestava serviços excelências se não houve reformulação no sistema de provas eu estou autorizado a dizer que confissão é prova confissão é prova e aqui eu não estou tratando de confissão ficta estou tratando de confissão real real o preposto do banco dizendo houve redução no percentual de comissões é o preposto dizendo excelência eu faço aqui apenas o papel de reproduzir a fala não crio a fala eu apenas reproduzo disse o senhor preposto item 68 da ata de folhas 1456 que houve redução no percentual de comissões bom há também uma outra ata de audiência que também foi autorizada como prova emprestada excelências eu me refiro a ata de folhas 1466 e seguintes nela a testemunha Celso Pereira compromissado na forma da lei excelência disse assim em janeiro de 2012 e em novembro de 2014 houve reduções de 30% no percentual das comissões então veja excelências e numa só numa só fala eu tenho a testemunha do autor dizendo que houve a redução eu tenho o preposto da ré dizendo que houve a redução como é que o magistrado da origem vai me dizer excelências que eu não produzi prova como se é possível excelência como se é possível eu imputo isso com todas as vênas a incúria do magistrado da coleta da prova excelência vocês podem ver agora aí que do meu recurso dez tópicos do meu recurso nove não sendo provido por circunstâncias absolutamente primárias como a aplicação da segunda 340 no intervalo da jornada qual a devida vena excelência qual a devida vena o magistrado sequer observou a prova que está aqui produzida o juiz da origem não observou essa prova produzida se confissão e prova testemunhal não vale mais no processo do trabalho como é que nós vamos trabalhar essa situação ainda que nós pensássemos quem seria o ônus da prova em relação a isso aqui excelência não seria com todas as venias da empregadora que é detentora da documentação excelência e que portanto é a mais apta a produção da prova não bastava excelência que a ré fizesse o seguinte a ré trouxesse essa tabela de comissão está aqui a tabela de comissão e está aqui a tabela do ano que ele está dizendo que eu reduzi junta cadê a tabela ela não traz excelência ela não traz e não traz por um motivo muito simples é porque a prova documental é inexpugnável e o que ela pretende é jogar o ônus para o trabalhador o trabalhador produz a prova o magistrado do primeiro grau não observa bem e aí a gente fica nessa situação fica nessa situação provou não provou está aprovado não está agora enquanto confissão for prova no processo civil brasileiro aplicado no processo de trabalho com a devida a matéria está aprovada aprovada por meio de confissão e se assim ainda não fosse eu tenho prova testemunhal dizendo a mesma coisa um acréscimo de detalhe inclusive em janeiro de 2012 em novembro de 2014 houve redução de 30% no percentual das comissões nessa quadra de 10 com todo acato que tem a corte como pugno pelo provimento do recurso para deferir essa prova desembargador André Luiz é exatamente a mesma em que o senhor se esteou para manter a condenação na semana passada é exatamente a mesma é a mesma prova não há mais não há outros meios a não ser que eu deva textualizar que o trabalhador não tem direito de produção de prova mais mas eu compreendo que a corte assim compreende também que a prova está na dimensão de direitos fundamentais do trabalhador é direito o trabalhador produzir sua prova e a prova está aqui produzida então com todas as vênias e todo acato carinho que tem pelo pelo doutor Nery Sai Silva de Azambuja gostaria que vossa excelência desembargador Nery desembargador André Luiz e desembargador Nicanor valorassem a a a ponderação trazida da tribuna a prova está muito no recurso ordinário essas questões que eu aqui pautei estão todas elas descritas e sublinhadas em bom vermelho para que vossas excelências bem se orientem as atas que eu fiz menção que foram autorizadas como prova emprestada são aquelas de folhas 1456 1465 e folhas 1466 1473 essa era a minha sustentação excelências eu eu agradeço a oportunidade de falar com a gente panor eminente relator doutor Nicanor muito obrigado pela palavra e eu vou dizer ao doutor Tiago que a discussão ela esbarra na na minha observação de julgamento na na questão prescricional mas dada os argumentos trazidos da tribuna eu vou retirar o feito para melhor análise certo presidente e parabenizando pela sustentação esteja à vontade biso a domer é uma medida é a cautelatória eu inclusive tinha notado aqui que eu iria pedir vista regimental porque eu também entendo que se houve confissão eu acho que a confissão tem que ser vada no x-trabalho agora se não houve confissão nós não podemos acolher a tese quando não há reconhecimento por esse colegiado da existência de confissão real como também iria examinar o precedente citado da minha relatoria se havia semelhança ou identidade e até o julgamento da relatoria desembargadora do André Luiz que eu também participei na sexta-feira passada mas fica então o pedido de vista do desembargador Nery que trará os subsídios e consequentemente com o subsídio que ele trouxe dispensa o meu pedido de reanálise através então após a sustentação oral do novo advogado Tiago Alves da Silva pediu vista regimental ou perdão eu estou com a vista na cabeça que era realmente minha intenção pediu a retirada de pauta do processo o eminente relatou para melhor análise isso obrigado retirado presidente também pondero que em função até das peculiaridades e ponderações do Dr. Tiago também iria solicitar uma vista para fazer naturalmente um novo confronto com as decisões anteriores independentemente da vista do próprio relator também vou reanalisar à luz das argumentações trazidas da tribuna obrigado presidente mas vossa excelência vai fazer uma reanálise a parte ou está também pedindo de vista não é necessário não é necessário vou fazer mesmo porque o processo foi retirado de pauta a minha intenção era também exatamente nesse sentido então fica assim de retirada de pauta para melhor análise que também será feita por mim e pelo eminente do desembargador André Luiz senhor secretário vamos dar continuidade número 11 da pauta telepresencial relator desembargador André Luiz Moraes de Oliveira recurso ordinário 25 733 disto 63 2017 sexta vara sustentará doutor Tiago Alves da Silva advogado do recorrente reclamante é o número de ordem 11 já está na tela processo da relatoria do desembargador André Luiz Moraes de Oliveira que tem a palavra obrigado senhor presidente devolveu os cumprimentos ao doutor Tiago o processo é muito semelhante em vários aspectos ao processo anterior na verdade esses processos todos estavam sobrestados por conta da questão da correção monetária ou melhor a questão da correção monetária e retomaram retornaram para julgamento então doutor Tiago vou antecipar aqui a proposta vou listar aqui os tópicos para que vossa excelência possa na maioria dos processos os tópicos são muito semelhantes mas alguns processos tem outros tópicos e os outros não tem vamos aqui examinar os aspectos eu estou conhecendo do recurso das contrarrazões em relação ao recurso e contrarrazões dos reclamados deles conheço apenas em relação ao reclamado branco bradesco quanto aos demais reclamados não conheço do recurso nem das contrarrazões por inexistentes correção monetária aplicamos a decisão recente do excelso supremo tribunal federal matéria já conhecida inclusive na semana passada doutor Tiago também sustentou sobre esse aspecto questão do vínculo foi o primeiro tópico do recurso reclamado nego provimento ruptura contratual verbas recisórias multa FGTS seguro desemprego mantenha decisão verbas contratuais 10 terceiro férias nego provimento comissões descanso semanal remunerado reflexos nego provimento multa do artigo 477 nego provimento horas essas intervalo intra jornada reflexo o J394 aqui o nosso provimento parcial em função do J394 também temos na semana passada nesse sentido então provimento direitos convencionais auxílio alimentação PLR multa pelo dia do securitário nego provimento multa convencional nego provimento previdência privada nego provimento comissões vincendas nego provimento devolução do ISQS mantém a decisão nego provimento devolução dos estornos nego provimento justiça gratuita nego provimento terminamos o recurso reclamado vamos ao recurso reclamante remuneração estou mantendo a decisão de primeiro grau negando provimento décimo terceiro salário de dois mil e doze com razão dou provimento descanso semanal remunerado divisor com razão dou provimento multa do 477 base de cálculo com razão dou provimento previdência privada base de cálculo dou provimento ao recurso despesa pessoa jurídica nego provimento prescrição do FGTS por essa por essa matéria que o processo estava sobre o estado aplico a decisão do pleno todos já conhecem e sim senhor presidente é a nossa proposta eu estou eu estou eu estou eu estou eu estou se me troquear da palavra o senhor eu estava sem microfone quando falou perdão 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 essa numa numa vista assim anpassant eu não vi o tópico da da redução das comissões foi isso que eu me referi então aí eu passei a palavra ao doutor Tiago para indicar se há ou não interesse da aceitação há um pequeno interesse sim excelente há um pequeno interesse sim eu vou bem direto a situação com relação a despesa da pessoa jurídica vamos ficar à vontade dez minutos da forma regimental tá bem eu cumprimento a corte novamente reitero cumprimento a corte volvo em saber em ver o resultado do nosso trabalho em bons passos vem construindo os resultados que a gente pretende eu me me folgo muito na jurisprudência dessa corte na análise que essa corte tem feito e de modo praticamente unânime vem confirmando nossas teses isso faz grande alento pra gente na advocacia e nos encoraja assim lutando pelo interesse do nosso constituinte sem abaixar a guarda sem desanimar eu vou debater com o doutor André Luiz peça aqui a atenção dos demais vogais também nessa matéria com relação a despesa da pessoa jurídica doutor André doutor André o argumento do magistrado e aí me permita porque eu só consigo me preparar pra debater nos termos do que o processo vem se tratando às vezes surge um argumento novo e nos surpreende mas assim o recurso é simplesmente no seguinte sentido o juiz da origem disse que o trabalhador não produziu prova das despesas o juiz da origem disse este foi o argumento a contrário senso se ele entendesse que a prova foi produzida ele definiria a indenização excelência o juiz da origem não observou o documento de folhas 1331 e 1810 os documentos estão encartados nos autos entrei com o embargo de declaração sobre essa matéria mas o magistrado da origem recalcitrante a jurisprudência moderna no sentido de que cabe embargo de declaração para debelar o erro de fato ele simplesmente preferiu me remeter a instância recursal para reparar isso aqui mas o documento está aí o documento está as folhas 1331 e as seguintes então se não houver e me parece que não há porque eu analisei aqui as contra-razões de recurso da ré analisei a sentença não há outro argumento o argumento trazido para julgamento da corte é existe ou não existe a prova da despesa e a prova da despesa está aí nas folhas 1331 e 1810 é pontual é só nesse sentido e eu peço provimento ainda que assim não fosse para que possibilitasse na fase de execução de sentença a instauração de capítulo para especificamente analisar essas despesas então eu pulgo pelo provimento do recurso nesse sentido acrescento também excelências não em relação a esse recurso era só isso mesmo eu me contento só com o resultado para atender abreviar o trabalho da corte doutor Tiago passa a palavra então ao eminente relator obrigado senhor presidente em relação ao tópico senhor presidente eu vou me permitir uma vista em mesa de fato eu estou interpretando que tais documentos alegados pelo doutor Tiago como comprobatórios dos valores gastos não seriam suficientes eu vou novamente reexaminá-los numa vista em mesa se for necessário numa vista regimental e já retornamos a esse julgamento senhor presidente foi não eminente desembargador André então fica momentaneamente suspenso o julgamento com pedido de vista em mesa senhor secretário número 10 da pauta telepresencial relator desembargador André Luiz Moraes de Oliveira recurso ordinário 25731 dígito 93 2017 sexta vara sustentará doutor Tiago Alves da Silva advogado do recorrente reclamante pois não processo da relatoria desembargador André Luiz Moraes de Oliveira que tem a palavra também processo semelhante aos que estamos apreciando doutor Tiago vou aqui renovar tópicos conheço dos recursos das contrarrazões não conheço das contrarrazões do reclamante aqui estas por intempestivas correção monetária matéria conhecida decisão do excelso supremo vamos aos tópicos do recurso dos reclamados vínculo de emprego enquadramento sindical que dão um pequeno provimento em que sentido a falta de comprovação indefiro o pagamento do valor de 950 reais a título de vale-refeição postamente praticado pelos reclamados é apenas este movimento ainda esclarecendo cada processo tem as suas peculiaridades ainda nesse tópico provido o recurso para afastar a aplicação das normas coletivas dos bancários impõe-se a apreciar o pedido sucessivo declinado na inicial e nesse aspecto defira o pagamento de vale-refeição cesta básica PLR multa respeitada a vigência de cada instrumento perfeito vamos ao próximo tópico anotação da CTPS mantém a decisão ruptura contratual verbas recisórias FGTS seguro-desemprego mantém a decisão verbas contratuais S3 férias mantém a decisão direitos convencionais mantém a decisão horas extras e reflexos aqui um provimento parcial afastando a jornada especial fixar como extraordinária as horas excedentes da oitava e quadragésima mantendo os demais parâmetros inclusive o divisor mensal comissões descanso semanal remunerado nego provimento devolução dos estornos nego provimento devolução DISSQN nego provimento ressarcimento de despesas pessoa jurídica aqui também do provimento como estou dando em relação provimento em relação ao processo anterior aqui há outros argumentos eu afasto a condenação ressarcimento das despesas a título de tributos previdência privada nego provimento multa do 477 nego provimento justiça gratuita nego provimento encerrado o recurso dos reclamados passo ao recurso do reclamante terceiro salário 2012 do provimento intervalo intra jornada do provimento referir uma hora a título de intervalo intra jornada intervalo do artigo 384 do provimento comissões vincendas reflexos é um tópico comum aos recursos reclamante reclamadas com razão a reclamante do provimento ao apelo para definir reflexos das comissões vincendas e nego provimento ao recurso dos reclamados danos morais existenciais aqui do provimento ao recurso do reclamado é matéria também conhecida enfim são esses os tópicos do senhor presidente o nome do desembargador André e do doutor Tiago se há interesse na apresentação só me cabe agradecer a corte eu me dou por satisfeito conheço as as razões que que provavelmente o desembargador André Luiz trará afinal de contas de fato não há diferenças em relação ao julgamento anterior e se isso só vou excelência pedir perdão a vossas excelências eu vou precisar me retirar da sessão eu tenho uma audiência de instituição que começa agora às quatro horas da tarde telepresencial também na quinta vara do trabalho então daqui cinco minutos eu tenho que estar a posto não vou poder aguardar o julgamento daquela vista em mesa mas confio no julgamento de vossas excelências na análise de vossas excelências eu agradeço cumprimento a corte com uma boa tarde e desejo excelente tarde de trabalho a vossas excelências obrigado doutor Tiago e bom trabalho deja a vontade tem tarde ou o desembargador Nery se tem divergência nesse processo não acompanho integralmente eu faria do desembargador Nery apenas uma 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 vista em mesa pois não deixa eu me pedir uma vista em mesa também nesse processo vou fazer uma conferência dos dois no tópico que está sendo discutido no processo anterior pois não eu apenas fica bíceo mesmo eu apenas faria uma uma observação ao desembargador Nery pedindo todas as vênias é que naquele processo que você retirou vossa excelência o desembargador André divergia com relação a essa devolução do ISQN então seria agora o excelência não está concordando com ele eu acompanhava a divergência então eu estava por favor doutor Nicanor dada a questão e bem lembrada eu vou pedir uma vista regimental porque daí eu vejo o meu e tenho melhor apreciação para este tá pois não a vista em mesa do embargador André fica prejudicada ou não não me permita ainda seu presidente a vista em mesa porque eu apenas quero confirmar a questão dos dois tópicos porque aí então ficará registrado o meu voto seguindo de vista regimental do desembargador Nery pois não então fica a vista em mesa ao desembargador André Luiz Noral da Oliveira e ao se manifestar o processo ficará suspenso para vista regimental ao desembargador Nery saem cima da Zabu Obrigado presidente O secretário vamos em frente Número 3 da pauta telepresencial relator desembargador André Luiz Morar de Oliveira recurso ordinário 24.300 dígito 87 2018 sexta vara sustentará doutor Oclésio Assunção Júnior advogado do recorrente processo da relatoria do desembargador André Luiz Morar de Oliveira que tem a palavra doutor Oclésio meus respeitos boa tarde silêncio este processo senhor presidente recebi inclusive memoriais recebi doutor Oclésio memoriais audiência para memoriais eu estou conhecendo do recurso senhor presidente estou dando provimento ao recurso parcial doutor Oclésio em que sentido eu estou do parcial provimento ou recurso para condenar a reclamada ao pagamento do auxílio alimentação a partir de sua dispensa em 8 de 12 de 2017 parcelas vencidas e vincendas observada a paridade com os empregados ativos com relação ao valor do benefício interpretação que fazemos neste caso o honorário de sucumbência provimento parcial também incêndio-se a nossa proposta senhor presidente indaga doutor Clécio Júnior se há interesse na sustentação oral excelência gostaria de saber senhor presidente se há divergência no voto com o desembargador André em relação se não houver divergência não há interesse na sustentação pois não havendo divergência será restituída a palavra vossa excelência porque a divergência pode surgir a qualquer momento não quer dizer que já esteja sacramentada a inexistência de divergência então a gente sempre eu gosto sempre de ponderar que se houver será restituída a palavra vossa excelência tudo bem excelência então irei declinar apenas cumprimentando os nobres pares agradecendo a presença para minha palavra em relação a essa matéria bem específica que é a relação ao auxílio alimentação da caixa econômica se estendendo aos aposentados e pensionistas pela resolução de 75 da caixa econômica federal no qual reclamante é contemplado e muito obrigado o senhor doutor o senhor doutor o senhor o senhor o senhor o senhor presidente então a proposta é essa se houver redundância fundamentos com a publicação do acordo provimento parcial recurso do reclamante e em relação ao tópico principal auxílio alimentação em relação aos honorários desse sucumbente pois não eu indago se há divergência eu estou alinhado com o voto de relação então não há divergência a proclamação do resultado até na antecipação dos fundamentos muito bem esclareceu já o desembargador André Luiz qual a extensão do provimento parcial né a não ser que doutor Clércio queira mais algum esclarecimento mas com relação ao recurso do reclamante reconhecer e conhecida reconhecimento parcial das contras razões da reclamada no mérito provimento parcial em ambos os top auxílio alimentação e honorários desse sucumbente Lêncio apenas agradecendo mesmo a todos os jogadores estava preparada para sustentar mas que bom não precisarei né desejando uma excelente tarde de julgamento a todos e uma ótima semana tá bom mas doutor Clércio o senhor será sempre bem-vindo nas próximas sustentações obrigado grande abraço a todos fica assim proclamado por unanimidade eu volto a relater número 5 da pauta telepresencial relator desembargador Nery Saez Siva de Azambuja recurso ordinário 24 516 dígito 34 2017 vara 22 doutor Fernando Frioli Pinto advogado da recorrida processo da relatoria do Zé Barrador Nery Saez Siva de Azambuja que tem a palavra obrigado presidente bem-vindo doutor Fernando boa tarde silêncio dar-lhe o voto para que dimensione vossa sustentação vossa sustentação conheço do recurso por quanto preenchido os pressupostos de admissibilidade mérito responsabilidade subsidiária solidária eu nego o provimento ao recurso pois não doutor Fernando doutor Fernando me parece que a não ser que vossa excelência de forma contrária mas me parece que não há interesse na sustentação oral estou certo? Excelência em verdade essa turma julgou um processo idêntico semana passada e foi mantido então caso não tenha divergência de vacilências eu não vou sustentar mesmo nós agradecemos eminente relatou podemos proclamar o resultado? Sim eu pergunto doutor Fernando satisfeito com o resultado e a publicação do acordo verá a íntegra do voto perfeito silêncio sem problema algum então a proclamação do resultado é por unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso no ser no voto relator número 6 da pauta telepresencial relator desembargador Nery Saís Silva de Azambuja recurso ordinário 25 123 dígito 91 2017 para 72 sustentará doutor Fernando Frioli Pinto advogado da recorrente reclamada no processo da relatoria do desembargador Nery Saís Silva de Azambuja que tem a palavra desculpa desculpa presidente obrigado eu antecipo novamente quanto ao conhecimento eu conheço do recurso e das contrarrazões porquanto preenchidos pressupostos de admissibilidade não conheço dos documentos juntados pela reclamada pois em desacordo com a dicção da súmula 8 do coleno testem nulidade da sentença julgamento extrapetita horas extras acordo de compensação arguição da reclamada eu rejeito como proposta de voto no mérito recurso da reclamada adicional de insalubridade agente físico calor eu entendo que há parcial razão portanto dou provimento ao recurso para limitar a condenação ao pagamento adicional de insalubridade e reflexo apenas nos meses de primavera e verão de cada ano horas extras acordo de compensação de jornada entendo que não assiste razão portanto nego provimento como proposta de voto auxílio moradia integração também entendo não haver razão portanto como proposta de voto negar provimento horas em itinere diferenças qualitativas também entendo não haver razão e portanto nego provimento como proposta de voto indenização por danos morais condições degradantes como proposta negar provimento descontos fiscais e previdenciários eu dou parcial provimento nos termos da fundamentação e disse acima que deve ser excluída da condenação a determinação de recolhimento previdenciário da cota a parte da empresa já que contemplada na exceção do artigo 22A da lei 8.212 de 91 correção monetária eu dou parcial provimento ao recurso para determinar que até a data da citação o índice de correção monetária aplicado será o IPCAE e a partir da citação inclusive será a taxa selic então ainda digo que considerando que a taxa selic já engloba juros e correção monetária são indevidos os juros moratórios previstos no parágrafo primeiro do artigo 39 da lei 8.177 de 91 a partir da citação recurso adesivo do reclamante adicional de transferência entendo que não lhe assiste razão portanto négo e provimento intervalo intrajornada também entendo não assiste razão e como proposta de voto nega o provimento e é isso doutor Fernando indaga o doutor Fernando Prioli tem interesse na sustentação oral senhor presidente eu vou declinar da sustentação oral como vocês sabem eu acompanho de perto os julgamentos e sei que está muito de acordo com o entendimento que já tem sido mandado dessa turma então eu não vou fazer a sustentação oral agradeço oportunidade e declino do direito obrigado doutor Fernando pela presença doutor Fernando eu pergunto se o senhor satisfaz com a publicação dos fundamentos para seu conhecimento sem problema excelência aguarde eu devolvo a palavra à presidência obrigado desembargador Nery então na proclamação do reclamado é conhecer do recurso da reclamada não conhecer dos documentos é conhecer das contras razões do reclamante no lidar da sentença rejeitar questão de ordem correção monetária prejudicada mérito adicional nobre salubridade da providência parcial horas extras da compensação legal providência auxílio moradia legal providência horas extras horas de diferenças qualitativas legal providência finalização por danos morais legal providência dos pontos fiscais previdenciais da providência parcial recurso do reclamante conhecei conhecei das contras razões da reclamada adicional de transferência legal providência intervalo intrajordrada legal providência essa proclama solidarga se o desembargador adresse tem divergência para acordo senhor presidente cumprimentando doutor Fernando também noteu divergência então fica nesses termos proclamado por unanimidade no ser do voto é o autor obrigado doutor Fernando seja sempre bem-vindo excelência muito obrigado bom trabalho bom resto de julgamento a todos obrigado nós que agradecemos desembargador André Luiz já está em condições com a vista e mesa do número 11 vamos primeiro ao número 11 número 11 da pauta telepresencial relator desembargador André Luiz Moral de Oliveira recurso ordinário 25 733 disto 63 2017 sexta vara visto em mesa do relator qual palavra é o eminente desembargador André Luiz pois não vamos ao tópico central que é tópico 3.2.6 colegas do voto que é a despesa com pessoa jurídica eu novamente examinei os documentos que foi objeto de debate da tribuna reitero reclamante o peito para reembolso das despesas com a manutenção da empresa argumentando que estão devidamente documentados nos autos eu estou mantendo a decisão a restrição dos valores despendidos a título de impostos ISSQN já foi deferido conforme o tópico precedente eu estou mantendo aqui a devolução desses valores e o autor não logou comprovar o pagamento de despesas com o contador não bastando da avena desderata as relações acostadas aos autos foram 1331 e seguintes neste processo e nessas circunstâncias nesse tópico eu estou negando o provimento senhor presidente não tenho divergência desembargador der um voto de acordo o relator então proclamação do resultado recuso do reclamado conhecer apenas do primeiro reclamado recuso do reclamante conhecer contra razões dos reclamados conhecer apenas do primeiro reclamado contra razões dos reclamantes conhecer questão de ordem correção humanitária acolher recurso do reclamado vínculo de emprego anotação a CTPS legal provimento ruptura contratual verba recisória FTS multa 40% seguros de emprego legal provimento verbas contratuais déficit de salário férias legal provimento comissões descansa reunião na remunerada e reflexo legal provimento multa do artigo 473 da CLT legal provimento horas vezes intervalo intrajornada reflexo OJ394 da SDI1 no TST dar provimento parcial direitos convencionais auxílio alimentação PLR multa pelo dito seguritário negar provimento multa convencional negar provimento previdência privada negar provimento comissões de estenda negar provimento devolução do ISS que ele negar provimento devolução dos estornos negar provimento justiça gratuita negar provimento recurso do reclamante remuneração negar provimento 10 terceiros salários de 2012 dá provimento descansa tribunal remunerado divisor dá provimento multa do artigo 477 da CLT base de cálculo dá provimento previdência privada base de cálculo dá provimento despesas jurídicas despesas pessoas jurídicas negar provimento prescrição do FGTS dá provimento então tudo por unanimidade do seu voto relator número de ordem 10 desembargador e André com em condições 10 em condições seu presidente foi não então tem a palavra vão chegar ao processo aqui aquilo meu está chegando mais rápido André é mesmo é porque soltaram o tribunal eu estou aqui na minha exatamente e também aí ele chega mais cansado esta questão das despesas com a manutenção aqui esclarecendo o seguinte relação às despesas e ao tópico 3.1.10 ESSQN aqui eu mantenho a condenação que mandou devolver em relação às despesas com a abertura da pessoa jurídica aqui eu dou provimento conforme tópico 3.1.10 em razão da prova que eu analiso prova testemunhal o provimento importante para afastar da condenação o ressarcimento das despesas a título de tributos é salvado o ESSQN com esses esclarecimentos seu presidente no mais os tópicos estão consignados é a nossa proposta de volta o desembargador Nery vossa excelência pediu vista desse processo mantém a vista é eu vou manter a vista desse processo para poder o desembargador Nicanor por um equívoco o anterior eu também tinha pedido vista e aí no fim não acompanhar o desembargador não terminou se você quer eu quero vista desse e do anterior porque daí eu olho o meu e os demais tá bom após votar o eminente relator eu vou até retirar também meus votos vou aguardar nos processos o número de ordem da pauta 11 e 10 pediu vista regimental o desembargador Nery sai-civa muito obrigado presidente pois não o desembargador André o desembargador Nery seu secretário mais alguma coisa nada mais excelência nada mais havendo ou apenas uma seu secretário aproveitando a nossa presença aqui é eu confirmei com o meu assessor a minha presença na sessão do dia 23 agora a sessão está prevista para o dia 26 que é uma sexta-feira eu não poderei participar nesse mesmo dia tem sessão do CSJT no mesmo horário aí não sei como será feita a conclusão com a convocação de um sim desembargador André eu entro no dia 26 senhor presidente devem ter alguns processos meus em relação aos dos colegas eu também participo no dia 26 já fica resolvido isso sim aí como tem a participação só de aí tem que ver confirmar se o desembargador Tival já estará de volta ou seja de qualquer forma fica é informado que eu não poderei participar em função da sessão da sessão de qualquer é não não se ela não não é Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto